Conhecida como uma das maiores feiras de tecnologia do planeta, a SES retornou a Las Vegas em 2022 e realizou um evento recheado de novidades. A primeira delas é a máscara Zephyr Pro, da Razer, que além de proteger contra o vírus da Covid-19, ajuda na comunicação, pois ela possui alto-falantes que não deixam a voz sair abafada. Outra novidade apresentada na SES 2022 foi o roteador TP-Link Archer AXE200, que se move sozinho em busca do melhor sinal de rede Wi-Fi. Ele possui quatro antenas que se mexem automaticamente e trabalha em três bandas, de 6, 5 e 2,4 GHz. Já pensou trocar a cor do seu carro ao simples toque de um botão? Com o BMW e X-Flow isso é possível. Ele varia de cores que vão do branco ao preto, fazendo múltiplas variações de cinza. A novidade não tem previsão de chegar ao Brasil, mas seria bem legal ver o carro camaleão andando pelas ruas. Outro destaque da SES 2022 foi a lava-louças Bob, que além de portátil, utiliza pouquíssima água no processo. O diferencial do equipamento é a utilização de raios UV para secar as louças e os talheres. Bem legal, né? Por último e não menos importante, temos a Ameca, a robô humanoide que recepcionou a todos na SES 2022. O grande diferencial da Ameca em relação aos demais robôs é a facilidade que ela tem de se comunicar e de reagir aos mais variados estímulos. Alguns visitantes da feira curiosamente ficaram receosos de chegar perto da Ameca, mas podem ficar tranquilos que ela é inofensiva. E aí, qual foi a novidade que você mais gostou da SES 2022? Escreve aqui nos comentários! E não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima! E aí, qual foi a novidade que você mais gostou da SES 2022?